Cyberpunk 2077 mostra Ray Tracing em um novo trailer e os requisitos PC e os jogadores com dificuldades em atualizar jogos de PlayStation 4 para versão de PlayStation 5 seja bem-vindo ou bem-vinda meu nome é André e vai começar mais um Viva News e você gosta de ficar antenado no que está rolando no mundo dos games inscreva-se no canal deixe seu like e compartilhe isso ajuda muito e as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo pessoal a CD Projekt Red apresenta um novo trailer dedicado versão PC de Cyberpunk 2077 rodando no máximo munido com o Ray Tracing e pronto para desafiar o seu hardware se você quer algo para deixar os seus olhos arregalados o vídeo patrocinado pela NVIDIA é precisamente o que você quer galera ele mostra como fica Night City com o Ray Tracing nos reflexos juntamente com a iluminação difusa oclusão ambiental e sombras e ainda DLSS o resultado final é de cortar a respiração e mostra como fica Cyberpunk 2077 no seu melhor rodando em um PC com incríveis especificações e com visuais de regalar os olhos se você quiser essa qualidade precisava de uma RTX 2060 da NVIDIA para rodar em médio a 1920 1080 com o Ray Tracing e com DLSS mas por enquanto não foi especificada performance para algo ainda melhor a NVIDIA recomenda uma RTX 3070 ou uma RTX 2080 Ti para o Ray Tracing superior codando no Ultra a 2560 por 1440 com DLSS enquanto a RTX 3080 e a 3090 podem fazer o mesmo mas em 4K e superior pessoal a CD Projekt Red compartilhou ainda uma tabela que você pode ver no vídeo com todas as especificações que você precisa preencher para rodar Cyberpunk 2077 no seu PC e o vídeo eu vou deixar na descrição e só entre outras notícias o PlayStation 5 que está disponível desde ontem e os jogadores estão começando a transitar do PlayStation 4 para um videogame procurando efetuar atualização das versões de PlayStation 4 para as de nova geração no entanto foram compartilhados relatos de consumidores que simplesmente não conseguem efetuar atualização de atualização gratuita e que ao procurar na PlayStation Store pelo jogo apenas conseguem efetuar o download da versão de PlayStation 4 sem a possibilidade de selecionar a opção de atualização PlayStation 5 galera no Reddit foram compartilhados diversos relatos de jogadores que não conseguiram efetuar atualização dos jogos digitais para o PlayStation 5 simplesmente porque não surge a opção de atualização que deveria surgir na janela do jogo carregado no ícone com três pontinhos jogos o primeiro caso relatado por Gothamulator fala sobre a impossibilidade em aplicar atualização gratuita versão PlayStation 4 digital de Spider Memories Morales mas existem outros relatos com o mesmo problema em Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion em jogadores no Reino Unido Itália e Portugal pessoal o usuário Gothamulator diz que contatou o apoio ao cliente da PlayStation e foi informado que a empresa está ciente do problema e que está trabalhando para resolver e não se esqueça comente deixe a sua opinião inscreva-se no canal deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos então é isso aí pessoal mais um Viva News vai ficando por aqui um grande abraço a todos e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí